Ele foi meio que um amor de verão, porque vocês se encontraram, ou reencontraram, não sei direito, lá em Noronha, não foi? Foi. Pode contar? Eu nunca contei. Não pode contar, eu quero saber. Então, vamos embora. Foi o seguinte, eu não ia pra Noronha. Solteira, eu falei, o quê? Tá, 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 vou pegar todo mundo. Não pego a 8, você nem beija nada, eu tô brincando. Não, na verdade, é que casada há muito tempo não transa, né? Não. Brincadeira, gente. Não, mas é verdade, você entra assim, se não cuidar, amor, passa um mês, aí você nem vê. É, exato. É perigoso. Você nem vê brilhar. Não vê brilhar. E aí, o que que acontece? Eu falei, gente, eu não sei flertar mais. Como é que faz? Estou fora de forma. Completamente fora de forma, mas vamos aprender, sou uma mulher inteligente, estou aqui, quero... E aí, eu tava na casa da minha amiga, tomando um drink, o amigo meu chegou, falou, tô indo pra Noronha. Vamos? Eu falei, claro que não. Vamos, isso é madrugada, duas horas da manhã, a gente tomou no vinho. Vamos pra Noronha. Eu falei, amigo, não vamos pra Noronha, que eu tenho uma vida, né? É, tem coisa pra fazer, compromissos, não sei se vai dar. Exatamente, aí ele falou, comprei sua passagem. Ai, que amigo generoso. Maravilhoso. Gente, cadê meus amigos assim? Maravilhoso. Marcos, o show, um beijo pra você, meu amigo. Marcos, se quiser, você é meu amigo, tamo aí. Era um final de semana lá de eventos em Noronha. Falei, tá bom, então agora que você comprou, eu vou. Falei, agora eu não tenho roupa. Minha amiga foi lá no armário dela, foi assim. Abriu, foi colocando, eu fui com a mala dela, foi colocando roupa. Meu amigo do lado falou, animei, vou comprar minha aérea. Amiga, foi assim, faltando quatro horas. Mas essas são as melhores viagens, né? Que são aquelas viagens sem combinar, do nada. Sem rumo, vamos dormir aonde? Na rua? Lá a gente resolve. Lá a gente resolve, dorme no carro, dorme no quarto de alguém. No bug. É, aí ele falou assim, não, eu já reservei também. Meu amigo me deu a viagem completa, completa. Ele me deu a passagem, ele me deu a acomodação. E o boy foi ele que te deu também? Calma. Ai, eu tô nervosa. Tô nervosa já. A Pilar aqui até mexeu. Aí tá, chegamos lá. Cheguei em Noronha. Primeira noite, eu falei, ai gente, aí tava falando tipo uma coisa lá do evento. Eu falei, ah, não vou não. Eu acho que vou lá pro bar do cachorro, bar do meio, vou dar um rolê. É, pros bares que tem lá. O bar do cachorro é muito legal porque tem o forró local, né? Isso. Uma coisinha mais local, menos eventão. Isso, exatamente. Eu falei, não, vou pra lá. Aí meu amigo, 15 minutinhos, eu falei, tá bom, desci. Quando eu desci, eu já dei de cara com bofa, que eu tinha ficado três dias antes. Eu já fui aqui, ó, dei a curva. Ih, bateu o elenco. E começou a chegar o elenco. Começou a chegar o elenco aqui, já fiquei com esse, já fiquei com aquele. O que esse cara tá fazendo? Foi o primeiro que eu vi, eu falei, já dei aqui a curva. Gente finíssima, inclusive. Um beijo. É bom também deixar todo mundo meio perto, né? A gente sabe que tudo pode acontecer na vida. Não sei se você faz esse truque, mas é preciso. Um querido, um querido. Um querido, eu adoro, uê. Um querido. E aí a gente peguei e dei a curva e falei, não, gente, será que é ele mesmo? Mas acho que é. Falei, ah, vida que segue. Já foi isso aqui. Esse check. Vamos seguir. Segui a vida. Aí tô lá dançando, curtindo uma amiga minha, chega pra mim e fala assim, meu amigo quer ficar contigo. Falei, que amigo. Ela olha pra trás. Eu olhei tinha 50 anos, eu falei, qual? Qual? Unidone. Aí ele meio que surgiu do nada, assim, ele falou, esse aqui e tal. Ele, oi, esse aqui. Eu falei, oi, tudo bom? Só que eu já analisei só a capa, né? Falei, ah, fico. Claro, porque no primeiro momento é isso que bate. Você não tinha conversado com ele. Não, você olha o estereótipo nessas horas. Aí tá. Peguei, aí falou, vamos lá pra trás que eu tô recém separada e tal. É. Não sei se você sabe em todos os lugares. É, não sei se você sabe, mas saiu umas coisas sobre mim. Pouca coisa. Imagina, foi uma separação super de boa, super tranquila. Nem deu bafo. Nem deu bafo. Nem deu notícia, mas por isso que eu tô te contando. Ai, amiga, eu tô rindo porque já passou. É, claro. A gente ri hoje porque a gente chorou lá atrás. E aí você foi... Foi ser discreta e foi pra trás da onde? Do DJ, olha como foi discreta. Do DJ bem na hora que caiu um pano pra vocês tavam lá se beijando. Tipo isso. Aí beijei o boy. Falei, já beijei, Mara. Nossa, beijo bom desse menino, gente. Tá bom, segui a vida. Aí eu vi o bofe que tava ficando, que tinha ficado agora de ficar comigo. Ficando, não ficando, conversando com outra menina. Aí ele veio de novo pra querer ficar comigo. Eu falei, olha, você já tá ali com outra menina. Não, pera, pera, pera que eu confundi. Esse que você beijou, que a sua amiga te apresentou, depois de te beijar, tava beijando outra menina. Ele não chegou a beijar, você tava trocando ideia. Só que eu achei que tava beijando e não tava beijando. Aí ele meio que deu uma risadinha. Ele falou, pô, já tá com ciúme, não fiquei comendo não. É minha amiga e tal. Falei, hum, tá. Eu sei que é minha. Tava com ciúmes, Lecha? Eu tenho um problema de possessão pra Ciana, né? Criou a fic rápido na minha cabeça. Imagina, o filho vai ser como? Então é assim. Para! Emocionadinha. Amiga, eu assumi o bofe em semanas. Eu sei. Você é emocionada. A gente vai chegar lá. Você é emocionada real. Ficou, você já faz toda a fic. É, nesse dia... Do casamento, no bar do meio, já que se esse cara em Noronha vai casar lá. Como é que você sabe? Tá me engano. Você é acordada? Vai. Eu não sei. Eu vou casar em Noronha, mas acho que vou. Não, pelo amor de Deus. Não fala sobre casamento. A matéria já vai ser, Lecha, pensa em casar com o namorado. É, mas se um dia eu for casar com ele, acho que vai ser em Noronha. É, tudo bem. Faz sentido. Como eu tava já com um pouco de álcool dentro de mim, eu não criei a fic completa. Mas deu tempo de eu ficar assim, ah, o cara já ficou ali, eu não vou ficar de novo. Ele, não, não fiquei, explicou, mas aí, amiga, grudei no menino. Casou? Casei desde lá. Aí fui pro bar do cachorro, dancei forró, fiquei com o menino. Aí fui pro hotel. Pra praia. Foi pra praia. Descobri o nome dele só depois de tudo isso. Eu tava preocupada. Tu tava assim, gente, o menino tem nome. Ricardo, Viana. Ricardo. Porque até então você não tinha falado o nome. É porque eu descobri no final da tour, entendeu? Perfeita essa história. Aí no final você lembrou, você fez assim, Ai, desculpa. Como você chama? É mentira. Jura, amiga. Ele, Ricardo, Viana. Prazer. Prazer, Lécia. Ele deve ter me falado, mas eu não lembrava antes. Não, será? Confirmei pra pesquisar no Instagram, porque eu achei o beijo muito bom. É. Ai, você queria saber o nome pra ver o Instagram. Ah, claro. Depois que você fica com alguém, você vai dar uma olhadinha na rede social, assim? Porque às vezes a rede social dá uma vergonha alheia também, né? É, não, imagina. Não, eu fui analisar o campo, né? Eu falei, gente, dia seguinte, ele já falou, vamos se encontrar. Eu falei, preciso saber tudo dele. E eu também perguntei pra pegar o nome completo, o nome e sobrenome. Falei, vou pesquisar, vou ver se alguém, minhas amigas, fui mandando pra vários. Conhece? Se conhece? Aí uma, já peguei, eu falei, ah, meu Deus. Ah, mas isso... Não tem mais ninguém, né, amiga, zerado. Eu acho difícil, principalmente aqui, assim, é difícil.